Conectando agricultores e consumidores. Esse será o tema da Emater na 42ª Expo Inter, que acontece de 24 de agosto a 1º de setembro. Nossa equipe esteve na casa da Emater acompanhando os preparativos para essa edição. O presidente da Emater, Geraldo Sandri, esteve nesta semana acompanhando os trabalhos de montagem do espaço que a instituição irá ocupar durante a 42ª edição da Expo Inter. Este ano serão apresentadas 17 temáticas. No local, Sandri falou sobre as expectativas para a feira e as novidades previstas para a participação da Emater. A Emater é um destaque na Expo Inter sempre. Nós temos uma área de 14 mil metros quadrados onde serão expostas 17 temáticas importantes. E a grande chamada nossa neste ano é a conexão entre os agricultores e os consumidores. Temos mais de 300 agroindústrias que vêm do interior e aqui também da região metropolitana para mostrar os seus produtos. E ali tem a mão forte da Emater. Desde a motivação dos nossos produtores até o acesso ao mercado lá no fim. E a Expo Inter não deixa de ser um acesso a mercados muito forte. exatamente essa conexão que estamos fazendo entre agricultores e consumidores finais. E ali a Emater tem a mão em 100% das agroindústrias que estarão expondo aqui no nosso pavilhão da agricultura familiar que por sinal no ano passado dobrou de tamanho tendo em vista a demanda e também o trabalho da Emater lá na ponta. Neste ano, a Emater terá como tema central conectando agricultores e consumidores. A 42ª Expo Inter acontece de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque Assis Brasil em Esteio. Estamos organizando excursões. É um trabalho que a Emater faz com muita força trazendo os nossos agricultores do interior de várias regiões para conhecer, para se conectar para mostrar para o mundo, vamos dizer assim porque temos uma feira aqui internacional mostrar para o mundo o trabalho forte e importante da agricultura familiar e também justificar este investimento que o Estado faz na Emater e nestas instituições. Então fica o chamamento o convite venham até a Expo Inter conhecer todo esse trabalho que o Rio Grande do Sul faz um Estado que tem mais de 40% do seu PIB da sua produção ligada ao agronegócio e agricultura familiar como um todo. Então venham, nos visitem a Emater estará aqui a diretoria estará recebendo vocês aqui na casa da Emater nesta área importante e vocês venham conhecer também as novas tecnologias que os nossos profissionais vão apresentar então para o nosso público.